Eu sei muitas coisas sobre a morte. Como um jovem missionário, eu vivi muitos anos em um país destruído pela guerra. Naquela época, 23 mil pessoas morreram. Algumas vezes, para pegar a correspondência, eu tinha que passar sobre um cadáver. A beleza do homem é destruída pela morte. A esperança de todos os homens é destruída pela morte. Minha família foi dilacerada pela morte. Meu irmão foi morto quando tinha seis anos. Meu pai morreu em meus braços no meio do campo. E alguns anos atrás, preguei no funeral da minha irmã. Eu sei muito sobre a morte. Mas a morte é um inimigo muito poderoso para sobrepujar-nos. Não importa quanto você o combata. Não importa quanto lutamos contra. Não importa quanto você viva em auto-negação para que ele não bata na sua porta. Saiba disto. Ele está vindo até você. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Como Davi disse, apenas há um passo entre mim e a morte. Dentro de apenas poucos anos, alguns de vocês estarão mortos. Em 25 anos, muitos de vocês estarão mortos. Em 100 anos, não apenas todos estaremos mortos, mas seremos esquecidos. Todas as nossas esperanças esmagadas, todas as lembranças de qualquer coisa que tenhamos feito estarão apagadas. E de todas as criaturas, somos as mais miseráveis, pois não apenas a morte está vindo para nós, mas nós sabemos disso. Você sabe disso. Você sabe. Você faz tudo o que está ao seu alcance para não pensar nisso. Mas está vindo a você. Talvez até mesmo essa noite. Está vindo sobre os seus filhos e não há nada que você possa fazer. Mas existe um que enfrentou a morte de cabeça erguida. Mas existe um, um poderoso guerreiro que entrou na fortaleza da morte e derrotou a morte em sua própria morada. Existe um que triunfou sobre o maior inimigo do homem. Seu nome é Jesus Cristo e ele levou os pecados do mundo. Ele morreu no madeiro e pagou pelo que era a causa de nossa morte. E no terceiro dia, o Pai o levantou dos mortos. E no terceiro dia, o Espírito Santo o levantou dos mortos. E no terceiro dia, ele mesmo se levantou dos mortos. E agora, o menor e mais fraco crente pode olhar a morte diretamente e dizer Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pecado, onde está o teu poder? Você que tem consumido nações, não mais as consumirá. Veja que o Evangelho é boas novas, grandiosas novas. Deus está gritando a você sobre isso. Não disse o próprio apóstolo Paulo. Eu estou pedindo a vocês, mas é como se Deus estivesse falando a vocês através de mim. Por que você vive uma vida sem significado? Por que você vive uma vida que literalmente vai se partir em pedaços? Por que você se permite ser engolido pela morte? Por que você não vem para Cristo? O que está prendendo você? O que é essa coisa que tem controle sobre a sua mente e o seu coração? Venha para Cristo. Você diz, ó, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Você diz, eu sou pecador demais. Você não é maior que Cristo, é? Você não tem mais poder que a graça dEle, não é mesmo? Venha para Ele. Venha para Ele. Venha para ele. Legenda Adriana Zanotto